No episódio passado, você curtiu o visual de tirar o fôlego da Ponta do Coatá, uma praia escondida localizada próxima à comunidade de Ponta de Pedras. Você conheceu a família do Carmo, que nos conta mais curiosidades sobre o lugar. Na propriedade, tem um plantio de seringueiras. Esse aqui é um pé de seringa, que é explorado pelos nativos. Os antigos moradores daqui cultivavam a seringa. A gente extraiu a borracha, o latex, e vendia para os barqueiros que passavam aí, vinham pegar na Ponta de Pedras. Tinha um senhor conhecido como português, que era um comerciante, que vendia lenha para os navios. Os navios decoravam em Ponta de Pedras para pegar a lenha e a borracha. Levavam as borrachas. Tem quantos pé de seringa aqui na tua propriedade? Foi feito um levantamento agora, tem 128 pés de seringa produtivos. Na minha vizinha aqui tem mais de 1.500 pés de seringa ainda produtivo, que já não se explora mais. Depois de bater papo sobre o lugar, é momento de colocar um pouco de aventura em nossa tarde. Um pouco de movimento é sempre bem-vindo. A gente está aproveitando a tarde para fazer uma trilha que vai até o mirante aqui da propriedade. Por aqui pela direita? Olha só, nós já vamos começar a iniciar a subida. São cerca de 15 minutos entre a casa dele até o ponto mais alto dessa colina aqui. E é um passeio já tradicional por aqui, porque de alguma forma tem o contato com a floresta, tem a subida íngreme, tem um pouco lá de dificuldade. O que as pessoas gostam muito de fazer? Como é que é? Se tiver sorte, tem os primatas, macaco, guariba. Tem guariba por aqui, é? Tem guariba, tem aqueles macacinhos brancos. Ah. E o zog-zog. Zog-zog, é? É. Que maravilha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que maravilha.